Benny's Adventure Team Assemble! Assemble! Tá, chega. Vai para dar isso aí. Vamos voltar com ele. Eles trouxeram mais um, ó. Porra, pintaram-se para trazer. Se for nesse símbolo aí que tem muito para trazer, velho. Olha, eles trouxeram mais um ali. Nossa, tem muito ainda, velho. Vamos ter que achar. Vamos lá. Tem que ter uma rainha ali. Acumada tudo. E aí E aí Vamos juntos sim! Deu recusperar. Que assim seja a Vossa Alteza. Nós aparecemos mesmo estar. Aparecemos mesmo estar levando isso um pouco longe demais. Já se sentir feliz vai vai. Não muda muito de diálogo aqui só como vai ser expressado. Não tem jeito. Eu preciso estar aqui, Clarice. E por uma espada, construí. Ela por ter sabedoria. O robô recita as palavras, Zovan. Recita as palavras de um antigo hino. Se unha ela e tem... Se milhares de pastos contassem duas vezes. E como se seis flores respondessem. Meu amigo de direção tem que ter... Peguei ela só agora. Na PDF2. É só esse aqui. Você parece muito mais confiável que antes. Ela tá feliz, ó. Tem sacrifício. Tem que jogar a música dela. Daí. Daí. Trazer tudo é de volta. Seja com você. Seja com ela. Seja com ela. Seja com ela. Seja com ela. O que é o Espírito? Amém. Amém. Cuida dela. A Inglaterra pegue o Zip para se tornar um herói. Conforme a luz de... Ah, clarei, não é, velho? É assim que fala. Ah, velho. Inventor time! Oh jeez. É a leaf. Comentei, velho. Eu vou vir a ver. Vou vir a ver. Bubble. Bubble. Teve a rar. Toa rar. Aba a bala. O que é? O que é? E vai para o live. Eu ainda tenho a missão de soltar tudo dela. Eu acho que é isso aqui, né? É. Tem que mandar um miniatur, né? Por enquanto, eu vou fazer essa daí. Continuar a extraplicar. O que é isso? Vamos lá para aqui. Eu vou ser vindo daqui do lago. Bem, Sorushi é a mesma coisa. Nós temos outra fofinha poderosa ao nosso lado, não temos? Acertou com um elogio. Grande Canção, conhecimento e exploração. A Grande Canção é uma infestação física do poder de coletar reunidas pelas primeiras pares no mar de flores. Usado para amplificar a terra das infuridas. O poder dela tem uma barreira nessa área. Somente um aparelho com a coroa florida de Chifre em Dulclus pode estocar e coletar. Ao revelar seus poderes, Sorushi ou toda coroa do Chifre poderá coletá-las. Tem que usar Sorushi. Cadê ela? O que você vai fazer? Para não equipar ela? Eu tenho que equipar, né? Porque elas três foram muito diferentes. Mas... Tá vendo? O que que faz? Ela tá mais poderosa. Pegamos ela. É... É um pouco mais certo. Força a impressão. O que é de pálida? Eu tenho guardiã do Placemaker. Uma tosse do nada, velho. Eu quero certificar de todo jeito, velho. Pare com a outra, velho. Além disso. Tem aqui um cara lá na disertifício. A gente vai ter que conversar. Oh. Aqui não tem nada perto. Tem aqui. Aqui a gente não foi ainda, velho. Teremos a chance de ir lá. Isso aqui parece todas as aeronaves, velho. É parecida. Eu até acho que as aeronaves... Eu esqueci o nome que elas ficam falando deles, velho. Que isso não me dá pra chamar neles. Despreocupado. Tchau. 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 Todas elas, calma, amiga. Isso parece um exagero, mas tudo bem. Sabíamos que podíamos contar com você. Vamos lá. Bora, bora. Conversa onde vai. Vou procurar, nossa. Tem um negócio aqui, ó. É em cima de mim, né? Ou aí embaixo? Calma aí. Eu tô aqui, mas queria saber se aquele negócio é embaixo, né? Da última vez. Eu acho que permanece embaixo, né? Verdade, porque eu lembro. E não tá aqui embaixo. Onde ele mandou a gente ir? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Vou procurar aqui, né? Por que, eu não vou procurar essa coisa. O que? Nossa! Que mês logo Descubro dele Eu peguei canção Mas eu não vou para fazer Se peguei canção Ah, pior O Flamengo é Luiz É, tem que ir perto Mas eu vou para o Luiz Acho que estará vamo né O que? Olha esse pegue fica aqui O que está ali em cima né Obtenha grande canção Vai ficar vendo Será que a gente vai ter que tocar? A gente vai ver aqui no meio-o-o-o Deixa imbalar o up E aqui ó, ainda bem que a gente não voltou aqui. Como é que pode passar nessa porta que a gente precisa dela, né? Tá, esse cinto estranho parece ter sido criado pelo poder de Arpita. Ah, muito cara. E após a sua luz de ganhar a coroa dos tipos, poderão dar sua poder vai temporariamente, tá? Acho que é engraçado. Que boa. Vai. Tem outra ali dentro, você entendeu? Eu gostei. Olha ela. É pra você, amiga. Mais um. Ah, esse aqui de boa. Que que eu sei difícil? Ah, já tá indo direto pro próximo. Olha o próximo. Pô, vou dar TP aqui, quero ver se eu tenho um... Ah, eu vou... Ah, eu vou ter. Ah, eu vou ter tido. Que que eu sei se eu tenho que eu acho que eu acho que eu tenho que me, não tenho que me. Eu me lembro. Eu acho que eu tenho que eu tenho que me. Eu mandei a de volta para mim. eu não sei agora eu vou ficar sem saber mas não tem nada aqui que eu vou tirar pode ser debaixo do chão pode ser debaixo do chão é pode ser debaixo do chão nessa caverna aqui deixar tá marcado calma depois do avião para oscuras pode ser debaixo do chão e aí o que dizemos em cima depois do foco nessa missão que não é só ele tá na caverna eu peguei a gente vai todo falar é a estamina dá para cortar personagem aqui né que dá um pouco de estamina onde a gente vai pegar essa opção onde ela vai tá e vai ter sempre mostro aqui né eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei tipo eu peguei eu peguei eu peguei Se acessei aqui já é possível pegar as balas, estou saindo do lado errado, nem dá para sair por aqui. Estou outro. Faltou um ainda de bloco. Ficou meio de caro. Não, vamos lá. Esse aqui. Esse aqui é onde ficou meio de caro. Ah, esse aqui já sei o que é. Aquele ali, eu acho que pode ser essa aqui que pegou agora. Vamos tirar o pitrichei só. Pernada. Onde é? Lembrando, vou fazer uma de cada vez. Tem essa aí. Aí tem um desafio bem na viva, acho que é em cima. Não vai seguir a missão principal, que já tá. Depois eu não faço essa missão aí. Toda hora que eu pego aqui, ó. Vou querer ir ali. Mas sendo um buraco também, né? É sendo aquele buraco que a gente... A gente não conseguiu ajudar a mulher. Eu vou ajudar a mulher. Eu vou ajudar a mulher. Ah, a luta é maravilhosa e feita. Acho que... Ah, liberou. Tem um buraco? Tem um buraco que a gente acha melhor. Ah, um buraco. Um buraco assim é um buraco. aqui olha o que tem um pouco de experiência nossa tem um mega máquina da ruína aqui olha aqui também vou salvar essa daqui vou salvar você não peça flor não peça nada pra pedir flor não tenho essa choro a pipa ficar junto ué me conta esse fragmento ah o fragmento dela tá cheio esse aqui é mais fácil mas tem a missão dessa vou mandar ela de volta lá pra a atribuição principal e aí 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 Sempre contado com essas ruínas. Nota de investigação. Nunca ouvi falar dele. Esse cara aqui tá... Tá combinado comigo. Não, não, não. Calma, calma. Gire os grinais para exibir esse tipo de humor. Conecte os retângulos ou símbolos do triângulo lá. Na base, sem alterar o triângulo. Diga instruções, ficaremos bem. Tá bem missão, não vou fazer nada disso agora não. Cadê? Amiguinha nesse potente? Pra onde tá aqui? Cadê? Cadê? Falta um. Cadê? Tava em missão, né? Pra fazer isso agora. Perfeito, né? Não vou agirar nada. Agora eu posso mandar ela de volta. Retorno para casa. Mais uma indo para casa. Ainda tem muita spray lá. Pegada. Depois a gente vai fazendo essa missão. Espera tudo esse tempo. Agora ó. Gire o Splatoon para mudar o código desse vídeo nele. Quando vai, foi exibido corretamente o Splatoon será desbloqueado. Ah, ele falou ali. Giu. Deixa eu ver. Esperou. Ah, isso aqui. Ele que falou. Só que. Ele que falou. Mas e aí. Eu vou lembrar o que ele falou. Queira. Tá. Estou focado. Queira. É só bem orgulhoso. Tava em. Talvez. Ok. Tava em 3. 2. Trata em 3. Desculpe. Ela tem um 7. Tava em 2. Um. Tava aqui. Um. Conecte o retâmbulo ao símbolo triangular na base, se eu tirar o triângulo. Calma. Eu entendi não, cara. Tem que fazer diferente, mas esse tipo tá igual. Tem capacita em cima diferente. Tem que conectar o retângulo no guerreiro ali. Prost aqui. Pô, esse aqui escrito no Prost aqui, vai demorar esse também.